Meus amores, bom dia! Ignora minha cara de sono que eu acordei agora E domingou por aqui hoje, gente, hoje é domingão Nós estamos indo lá pra casa do meu tio Eu estou falando nós porque meu marido também vai Ele foi ali no supermercado, mas ele chega aqui, aí ele também vai Eu estou indo de pé aqui, estou descendo Nós vamos pra lá, meus amores, que hoje nós vamos fazer uma pamonha lá A minha irmã, a mãe do Noah Miguel Inclusive tem vídeo nesse canal do Noah Vamos lá conferir o nascimento dele A mãe dele está aí e ele também Eu estou indo pra lá fazer uma pamonha com ela E vai ser isso, meus amores, o vídeo de hoje vai ser isso Nós vamos fazer pamonha lá E eu vou mostrar pra vocês algumas partes, viu? E é isso, então vamos que vamos Eu estou aqui com a cara onda de sono Gente, virando aqui a câmera pra vocês, mostrar pra vocês O meu cachorro, ó Todos os vídeos quase ele aparece, né? Principalmente vídeo que eu vou pra algum lugar Ele gosta muito de sair de casa Gosto demais Na hora que eu saio, ele já sai atrás Aí eu começo a andar aqui, ó Aí eu paro, ele vai olhar pra trás Pra ver se eu voltei Ele é engraçado Aí, meus amores, eu vou virar aqui pra vocês verem o sol Tá perfeito ali, ó Tem umas nuvens que estão encobrindo ele Eu não sei como é que é Que ele quase não está aparecendo, sabe? Está um solzinho gostoso Mas quando a gente olha pra ele Dá essa visão, assim, que ele está embaçado Não é porque está no celular Não é porque está gravando, gente É porque as nuvens estão embaçando o sol, entendeu? Não está aquele sol radiante, sabe? Está quente, mas não está um sol bem amostrativo Mas está assim, ó, gente Está tão gostoso o clima hoje por aqui Mas está assim, ó, gente Meus amores, estamos chegando aqui na casa do meu tio Olha só A visão da casa do meu tio Era tipo num topzinho, assim, ó Cor mais linda Estou chegando Estou chegando Estou chegando Então, meus amores Estou aqui na casa do meu tio, ó E olha aqui o Noah Miguel Lindo, maravilhoso Gente, quando eu estou perto do Noah Miguel Meu cheiro, meu xodó Eu nem olho pra vocês, né? Fico só olhando pra ele aqui, ó Está aqui o príncipe da tia Bem gordão Quando ele estiver no chão Quando ele estiver no chão engateando Eu vou mostrar ele um pouco pra vocês Aí eu vou esperar o povo se ajeitar aqui Eu vou mostrar um pouquinho aqui da galera, viu? Meus amores O milho já está aqui Eu não mostrei pra vocês Ele dizendo tirar o milho Porque no nosso canal já tem Eu tirando milho aqui na beira da casa dele mesmo ainda E é isso, meus amores Agora eu estou aqui, ó Cortando a cabeça do milho Pra tirar a palha, né? Pra gente fazer a pamonha E é isso, eu estou aqui com meu tio, minha irmã A minha tia E o meu cunhado está gravando aqui pra vocês Sinegrafixa profita Sinegrafixa profita E meus amores Nós vamos tirar a palha aqui tudinho Depois que o milho ficar todo tirado a palha Eu volto com o vídeo pra mostrar pra vocês aqui, viu? Oi meu povo, dia de pulmão Oi, ai, milharada, galera O pôr tá lá esse bicho O milho brigando Bora não, bora Então, meus amores Terminamos, ó De descascar o milho todinho E eu estou aqui mostrando a minha galera Comendo milho cozido, gente Meu tio está aqui ainda na luta Tirando as paias pra fazer a pamonha É, comendo um bolinho aqui delicioso também, ó E, meus amores Aqui, ó A panelada de milho cozinhando aqui Tem uns mortos de fome aqui, ó Comendo milho E, meus amores O milho está aqui, ó Todo dia tirado da palha Aí, minha ganguinha está aqui Ajudando nós tirar o pelo, meus amores Porque, quem sabe aí, ó Tem que tirar esse pelo todinho Do milho Da espiga Poder a gente ralar Quando eu for ralar Eu vou mostrar pra vocês Ali tem o fogo aceso Pra carne Pra nós comer E a família E a família também E é isso, meus amores Já que eu volto com o vídeo Eu vou mostrar nós ralando aqui pra vocês também E é isso Vamos que vamos aqui que está tarde já Um beijo Tchau Tchau Amores, igual vocês viram, eu tô começando a ralar aqui o milho E minhas vidas, esse milho aqui do meu tio tá um pouco bem seco, sabe? Ele tá bem durinho e tá assim, ó, já tô começando a ralar aqui Eles tão terminando aqui de tirar o pelo E é isso, a pamonha vai ficar maravilhosa, vai render bastante a massa Porque o milho tá um pouco já seco aqui, ó, nós atrasamos Nós atrasamos fazer pamonha porque a minha irmã, ela mora lá em Altamira Ela chegou ontem, aí nós estamos fazendo essa pamonha hoje aqui E aqui, ó, tá a galera almoçando aqui A carne já tá aqui, ó, gostosa, assadinha Eu vou comer aqui também e nós vamos já voltar, meus amores É ativa, sabe? Terminar aqui a pamonha porque tá bem tarde aqui Meu gato marido tá aqui comendo, ó, o gato tá engasgado aqui Ai, o Noah, o Noah tá assim, gente, ó, todo sujo aqui, ó Ó, Noah, 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 olha aqui, olha Aqui, ó, tá assim, ó, todo bem sujinho aqui da tia, lindão Já tá subindo, meus amores, assim, ele tá pegando nas coisas Já quer andar, sabe? Ele já quer andar O bichinho tá perigoso aqui da tia Então, meus amores, é, voltei aqui com o vídeo Pra falar pra vocês, igual vocês viram que eu tava ralando Ai, meu gato marido chegou Eu coloquei ele aqui um pouquinho pra ralar, sabe? Ele tava muito falgado aqui E eu botei ele pra ralar um pouquinho no meu lugar Quem? E minha irmã tá aqui, linda, maravilhosa Meu cunhato tá ralando aqui Meu gênio chegou agora, mas já trabalhou Porque ele descascou os coco E aí descascou o coco E minha filha tá ali, é, descascando, sabe? Tirando a casquinha pretinha, assim, ó Pra deixar bem branquinha, assim, ó Bem bonitinho E é isso, minhas vidas Então, meus amores Terminamos de ralar o milho É, tiramos do sabugo tudinho Ajeitamos tudo de meio, ajeitadinho Já está aqui na bacia, ó Eu vou agora temperar Bem temperadinho E vou mostrar aqui pra vocês Aí, meus amores Aqui dentro Eu esquentei um óleo bem quente E joguei aqui dentro, sabe? Um óleozinho com manteiga E joguei já Não mostrei pra vocês Mas eu vou botar o açúcar Botar sal Aí, como o nosso milho tá bem seco Eu vou colocar coco ralado Com leite aqui dentro, sabe? Eu vou fazer todo esse processo Depois eu volto com vocês Pra nós colocar na folha aqui Aí, meus amores Eu voltei rapidinho aqui Só pra mostrar pra vocês Que massa linda essa aqui, ó Chique, maravilhosa Aqui E, igual eu falei pra vocês Como ele é seco Tá bem grosso aqui, ó Bem seco Bem duro Aí a gente tá colocando Um pouquinho de leite aqui E coco, ó Pra dar aquele gostinho gostoso Eu não tô mostrando passo a passo Pra vocês Porque O vídeo não fica muito grande E também No Youtube O pau que rola é Pamonha, né gente? Se vocês pesquisarem aí Vocês vão ver passo a passo De De pamonha Eu só quero mostrar aqui Nós Comendo nossa pamonha Aqui nesse Dia maravilhoso, sabe? E é isso, minhas vidas Terminamos aqui De preparar a massa E cortamos o queijo também Nós cortamos assim Cubinho bem pequenininho Poder espalhar Bem espalhado Dentro da pamonha Só que, meus amores Deu furo aqui Na nossa pamonha Porque o milho aqui O milho É muito pequenininho As palhas, sabe? É muito pequenininho As palhas Tá focando? Hã? O milho é muito pequenininho As palhas E tá ruim de fazer Com palha de milho Do milho mesmo, sabe? Nós estamos pensando De fazer Com saco Colocar dentro da sacola Porque vai ser o único jeito Que Deu furo aqui, sabe? Deu furo mesmo E a pamonha Vai ficar bem pequenininha Vé? Por causa do milho Que era pequenininho Aí a gente quer a pamonha Bem granada Porque nós aqui Somos tudo guloso Aí nós queremos colocar no saco Pra ficar a pamonha Bem recheada Bem gostosa E tá dando trabalhão, sabe? Nas folhas E é isso, minhas vidas Eu vou ver aqui Qualquer coisa Se nós botar no saquinho Eu mostro pra vocês aqui Então meus amores Voltando aqui com vocês Pra mostrar Que realmente Nós colocamos A pamonha Dentro da sacolinha mesmo Porque as folhas Não deu certo Era muito pequenina Mas nós fez Umas dez Eu acho Nós fez umas dez Pamonhinhas Mas ficava Estourando as folhas E mesmo de problema E nós resolveu fazer assim Aí nós colocamos assim E é isso, minhas vidas Agora eu vou colocar Elas pra cozinhar Lá no balde de água Que tá fevendo E vou mostrar pra vocês E é isso Tô mostrando aqui Um pouquinho De cada coisa aqui Que nós estamos fazendo Pra mamonha Pra vocês Ficarem por dentro aqui E pro vidro não ficar Muito grande, sabe? Então meus amores Nós colocamos água Pra fever A água tá assim Gente Não tá dando pra vocês verem Por causa da fumaça Mas tá Super Boboiando Estamos colocando Já pra cozinhar E é isso A minha tia tá colocando Aqui dentro Pra cozinhar tudinho Não vai caber De uma vez Nós vamos cozinhar De Acho que vai ser As três vezes É a primeira vez aqui E mais duas vezes aqui É bastante Pamonha Se fosse Nas folhas mesmo Do milho Ia dar Bastante pamonha Assim no sentido De muito, sabe? Porque cada um pacotinho Desse, ó Dá de fazer Duas pamonhas Na folha, né? Então é isso Minhas vidas Foi o único jeito Mesmo nós fazer Na sacola, né? Então meus amores A pomonha Já cozinhou Aí eu vou mostrar Pra vocês Mas antes disso Minhas vidas Eu quero mostrar aqui O nome Miguel E a minha irmã Que já tá indo Pra Altamira Aqui em casa Já é seis e pouco Da tarde Ela tá indo embora Agora Eu quero mostrar Ela pra vocês aqui Linda, maravilhosa Que a Tia Ela tá com saudade Do neném Dá tchau Dá Dá tchau, Patila Tchau Fala Oi, galera Vocês estão Tudo bem? Dá tchau Dá, mãe Dá tchau Mas é isso Meus amores Eu vou despedir Aqui da minha irmã E eu vou virar Aqui pra vocês Verem a pomonha Também Tchau Fala Tchau 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 Então meus amores Aí, ó Virei aqui a câmera Pra vocês Vê, ó A pomonha O jeito que ficou Ficou assim, ó Essas daqui Da folha Gente, a pomonha Feita na folha Todo mundo sabe Que é bem gostosa É mais saborosa, né? Mas igual eu falei pra vocês Que a folha era pequena Não dava certo de fazer nelas Aí nós foi, meus amores E botou aqui na sacolinha Na sacolinha, né? Já cozinhou Ficou assim, ó E é isso, meus amores Ficou assim, ó Já abrimos uma aqui Meus amores Já tomamos café aqui Na casa da minha tia Aqui do meu tio E ficou super saborosa, sabe? E é isso, ó Ficou desse jeitinho Aí, meus amores Eu já vou pra casa Porque aqui Já tá de noite Já Tá bem de noite Mas tá bem de noitezinha Eu vou pra casa agora E é isso Minhas vidas Eu vim aqui Finalizar esse vídeo Viu? Com vocês Vamos ficando por aqui Nesse dia maravilhoso A pomonha tava, ó Deliciosa Gostosa É... Se inscreve no canal aí Quem caiu de paraquedas Deixa like Pra fortalecer E é isso, meus amores Beijo no coração de cada um Se inscreva, viu? No canal Se inscreva nesse canal Deixa like E é isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau